Em segurança na Asa Norte, bandidos invadiram uma farmácia. Tudo foi registrado por câmeras de vigilância e a gente vai ver agora. O furto é pouco depois das 3 horas da manhã. Um homem e uma mulher participam da ação. O homem passa olhando, está com o pé de cabra. Em seguida, o assaltante quebra o vidro da farmácia. Lá dentro, ele e a mulher se dividem. Ela vai para a área de cosméticos. Ele puxa a gaveta dos caixas. Nesta outra imagem, o criminoso aparece revirando tudo. Sobe nos móveis, quebra o fogo. A mulher continua a pegar os produtos das prateleiras. Ela utiliza um lençol para colocar tudo o que pode e vai embora. O homem sai em seguida. O prejuízo foi de 6 mil reais. A loja tem o alarme. O alarme foi acionado. O sistema de alarme ligou para a gerente da loja, que ela encontrou aqui. O vidro estava quebrado. Tinha muita coisa espalhada pela loja. Hoje, ainda dava para ver a bagunça que a dupla deixou. Vidro no chão, produtos jogados, o forro furado. A drogaria fica na 404 Norte. Essa foi a segunda vez esse ano que bandidos invadem o local durante a madrugada. O furto anterior foi bem parecido. Os comerciantes reclamam da insegurança. A segurança praticamente não tem nenhuma. Geralmente, a polícia que passa, passa de carro. Não para, nunca. Nunca vi um policial a pé aqui, rodando por aqui. É bem difícil. Tem muito morador de rua. Tem muito relato de assalto. Principalmente de cabo de energia. Praticamente quase todo mês tem. Tem muito moradores de ballado. Tem muito moradores de rua. Tchau.